Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá criando uma aba para os seus jogos favoritos, beleza? Se você não sabe como marcar seus jogos como favoritos, tem um vídeo na descrição. Então, vamos nessa. Eu tenho aqui galera, o jogo Batman, marcado como favorito, e tenho também o jogo Pro Evolution Soccer, tá? O PS 2018, tá? Aqui também marcado como favorito. Agora vamos criar uma aba, tá? Para que apenas esses dois jogos apareçam nela. A aba, pra quem não sabe galera, aqui na Aurora, são exatamente onde aparecem aqui os jogos, tá? Homebrew, Xbox 360, Live Arcades e etc, tá bom? Então, apertando RB, vocês vão ver que vai surgir essa aba aí, tá? Vocês vão apertar RB ou LB, vocês vão ver que vai ficar trocando as abas aí. Temos Xbox, temos Live Arcades, Kinect, Homebrew, onde aparecem todos os meus jogos também, e Show Raw. Como vocês perceberam, não temos nenhuma aba aqui de favoritos, tá bom? Então, vamos criar ela agora. Vamos apertar aqui o botão B, vamos até em Acesso Rápido. Aqui em Acesso Rápido, a gente vai apertar Direcional para a direita. Aqui em Adicional, vamos apertar o botão A. Aqui onde tem o nome Acesso Rápido, a gente vai apertar o botão A novamente. E vamos colocar o nome Favoritos. Vamos apertar o Start para salvar. Agora, a gente vai colocar o direcional para baixo. Vai alterar o ícone. Vamos escolher aqui o ícone da estrelinha, que é Favoritos. Agora, a gente vai vir aqui em Filtro. Vamos apertar o botão A. Vamos apertar o botão RB. E vamos escolher aqui, galera, a aba onde aparecem todos os nossos jogos, né? No meu caso aqui é o Homebrew, tá bom? Vamos apertar o botão A. E vamos salvar. Aqui, galera, vamos apertar o botão RB. Vamos procurar a aba Favoritos. Vamos apertar o botão A. E na aba Favoritos, temos todos os jogos que aparecem aqui no meu Homebrew. Cadê ela aqui? Tá aqui, ó. Exatamente todos os jogos, tá bom? O que vamos fazer agora é para que essa aba só mostre os jogos favoritos, galera. Vamos apertar o botão RB, né? Vamos selecionar ela aqui. Cadê? Favoritos. Vamos apertar o botão B. Vamos colocar direcional para a direita. Vamos procurar aqui, ó. Favoritos, tá vendo? Tá aqui. Favoritos. Então, Homebrew. Vamos apertar o botão A. E vamos colocar direcional para a direita. E vamos marcar a opção apenas Favoritos. Vamos descer até Salvar. Vamos reiniciar a Aurora. Lembrando que meus jogos que estão marcados como Favoritos é o Batman e o Pro Evolution Soccer, né? Pronto, galera. Ela já reiniciou aqui. Vamos apertar o botão RB. Vamos procurar a nossa aba aqui, né? De Favoritos. Aqui Favoritos. Vamos apertar A novamente. E como vocês podem perceber aí, essa aba só vai mostrar para mim os jogos que eu marquei como favoritos, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, compartilha com os amigos. Tamo juntos. Até a próxima. E fui. E aí